Fala galerinha do YouTube, olha só galera, Maga Trump hoje aí na reta final, isso mesmo, reta final gente, e olha só, as criptos aí que vem com o nome composto aí, Trump, estão disparando nos últimos tempos, e basta que você olhe aí, né, dentre os gráficos, o que acontece com essas criptomoedas, isso quer dizer que essa criptomoeda vai disparar, que você já tem certeza que você pode vender sua casa, não gente, estou falando de hype, entendeu, estou falando de potencial, isso mesmo, então, Maga Trump hoje chega no mercado e às 3 horas, olha só, grava esse horário aí, às 3 horas da tarde teremos aí o lançamento aí desse gráfico, e as suas vendas da Pixel estão aí realmente disparadas, não é brincadeira gente, 64.75 sol aí já vendido, Essa criptomoeda vem pra cima no mercado de criptomoedas com tudo, e os Trumps, né, podem realmente, ele faz essa criptomoeda de esparar, esparar gente, olha só, Maga Trump é uma criptomoeda americana popular, um meme co-inspirado ali, No 45º, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e no icônico, olha só, pensamento, frase, assim como você quiser se chamar, né, vamos fazer a América grande de novo, Então, isso mesmo, esse slogan aí, então, Maga vem para o mercado para poder fazer isso acontecer, e olha só, gente, Maga é a filha, né, aí, de uma outra criptomoeda, Maga Trump, né, gente, é muito, digamos ali, Similar, né, muito parecida, para colocar assim, a Maga, é isso mesmo, criptomoeda Maga, então, Maga Trump vem com essa possibilidade aí de crescimento, Eu vou falar uma coisa pra vocês, Maga Trump ali, né, pode sim, realmente, ali, dar uma boa valorizada, e olha só o que que, ah, no caso, A criptomoeda mãe ali, Maga, né, a Trump, né, fez de valorização, olha só, gente, isso não é brincadeira, 38.271%, então, olha só, Esse é o poder das criptomoedas baseadas ali em Trump, então, essa criptomoeda ali, vem ali, querendo trazer para o mercado, realmente, uma grande possibilidade, né, Como ela na rede Sol, né, você tem ela aí com transações rápidas, taxas baixas, isso mesmo, e alta escalabilidade, né, então, meus amigos, A rede Solana realmente traz aí, no último tempo, as criptomoedas que mais disparam, isso mesmo, gente, olha só, Os caras fizeram ali a criação do seu website, fizeram a criação aí das suas mídias sociais, e isso ali pode fazer as coisas acontecerem, Porque, meus amigos, não é brincadeira essa criptomoeda, e realmente pode se dar muito certo, olha só, os caras querem ali, né, E já estão trabalhando para a listagem ali na BitMart, Maxi, né, e outras grandes corretoras de criptomoedas, e isso não é brincadeira, não, Criptomoedas aí já vi com auditoria, e olha só, igual eu falei para vocês, né, grandes corretoras como a própria LBank, né, Então, os caras estão trabalhando aí para fazer essa criptomoeda crescer, e aí eu te pergunto, Será que essa criptomoeda aqui vai hypar igual as outras criptomoedas de Trump? É isso aí que todo mundo quer saber, não é brincadeira, e olha só, os caras já alcançam ali 3.291 seguidores, isso mesmo, gente, Então, os caras realmente estão indo para cima, então, volta, olha aqui, ó, quando eles postaram aqui, né, Faltavam ali, né, 5 horas para o lançamento, agora falta 4 horas e um pouquinho, Então, o Maga Trump está indo para cima com tudo para fazer as coisas acontecerem, ó, e os caras estão esperando muito, É hoje, gente, não pode perder, você não pode perder, porque essa criptomoeda, sim, de fato, pode disparar E fazer muita coisa acontecer aí no mercado criptomoedas, então, bora para cima, porque, olha só, Os caras vêm ali, né, conforme vocês podem observar, com listagem rápida na CoinMarketCap, CoinGecko, Dextool, Dextscreen, Avertraining, Auditoria, isso mesmo, listagem, corretores criptomoedas top 8, né, Corretores criptomoedas centralizadas, taxa de 3% na compra, taxa de 3% na venda, isso mesmo, gente, não é brincadeira, 100% ali da liquidez bloqueada, grandes youtubers, né, e grandes, olha só, influenciadores do Twitter, Listagem na BitMart e recompensas gigantescas, massivas, listagem na Maxi, e aí, meus amigos, O que vocês acham? Pois é, não é brincadeira não, viu, gente, essa criptomoeda ali, realmente, de fato, Está fazendo as coisas acontecerem, e olha só, os caras também vieram com um airdrop massivo, Olha aqui, meus amigos, airdrop para os primeiros 500 compradores, isso mesmo, gente, Os primeiros 500 compradores ali, né, ganharão ali, né, fazendo parte, na verdade, desse airdrop, isso mesmo, Olha só, o The First 500, né, bora colocar assim, Maga, né, os primeiros compradores ali do ecossistema Pink, Pink, né, na verdade, ali, ganharão um airdrop, né, os caras já avisaram, então, olha só, Os caras realmente querem fazer essa criptomoedas crescer, aonde será que essa criptomoeda vai chegar? Não é brincadeira, né, gente, tem que ficar de olho ali, porque hoje é o lançamento, Então, olha aí, gente, passando Maga Trump ali, lançamento dentro da Pink Seio, pré-venda ali massiva dentro da Pink Seio, né, Igual falei para vocês, então, essa criptomoeda tem a possibilidade de chegar a um lugar muito distante, Muito alto ali, e isso pode, de fato, fazer as coisas acontecerem, e aí, o que você acha? Lembrando, gente, que isso aqui não é indicação de compra, venda ou manutenção, Eu trago o projeto para vocês, e vocês fazem ali a sua própria análise, então, eu quero saber de vocês, O que vocês acham que vai acontecer, né, as criptomoedas Trump realmente ali sempre trazem um grande impulso, né, E vai que uma criptomoeda dessa aí dispara 6x de uma hora para outra, Meus amigos, se acontecesse com ela, o que aconteceu com a criptomoeda Maga Trump? Ah, meu amigo, não ficaria ruim, não, meu, ficaria muito bom, e aí, será que vai acontecer? Pois é, né, só o tempo nos dirá o que vai acontecer com essa criptomoeda, então, fica de olho aí, Observa aí para mim o andamento e me diga aí o que você acha que vai acontecer, É só você me falar, porque estamos todos de olho aqui, porque às 3 horas da tarde, né, O lançamento aí da nossa querida criptomoeda Maga Trump vai acontecer, Eles estão aí em contagem regressiva, como vocês podem olhar ali, né, gente, Dentro do seu aplicativo X, né, antigo Twitter, então, todo mundo está de olho, né, gente, Todo mundo está de olho em Maga Trump, o que será que essa criptomoeda vai crescer, né, O que será que essa criptomoeda vai valorizar? Quantos por cento você acha que vai bater, você acha que ela vai valorizar, você acha que ela não vai valorizar? Qual é o seu ponto de vista? Só digo uma coisa, a comunidade está em torno dela, Então, bora para cima e bora ver o que vai acontecer aí com Maga Trump!